Boa tarde a todas e a todos, naturalmente aos senhores deputados, à Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, aqui representada presencialmente pelo doutor Ricardo Simões, Presidente da Direção, pela doutora Silvia Oliveira, Vice-Presidente da Direção e também pela doutora Patrícia Mendes, Vogal, da Direção. Naturalmente, em nome do grupo de trabalho, quero também agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e para também darem o vosso contributo para aquele que é o nosso trabalho na especialidade no âmbito, claro, dos cinco projetos de lei que estão em discussão sobre o tema da residência alternada. Existe uma grelha de tempos e eu alerto que serei muito rigorosa para o cumprimento dos mesmos e, portanto, terão uma intervenção inicial de 15 minutos, que poderão dividir por todos os membros e depois as senhoras e os senhores deputados farão as perguntas que entenderem aos representantes da Associação para depois terem uma intervenção final de 20 minutos. E, por isso, sem mais demoras, eu passaria a palavra então ao doutor Ricardo Simões, Presidente da Direção, para usar então da palavra. E agradeço também a generosidade de nos ter trazido a todos nós aqui um livro que depois entregarei também aos senhores deputados. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Doutor Ricardo, tem a palavra. Força. Quer-te ligar a máscara pela palavra? Sim, pode. Sim, pode, pode, pode. Boa tarde outra vez. Eu queria agradecer a terem-nos chamado para participarmos neste processo legislativo e gostávamos de, sendo sintéticos nestes 15 minutos, portanto, também para dizer o que é que vamos fazer, eu falarei nestes 15 minutos, depois dos outros 20 minutos que estavam acordados, veremos se a outra pessoa poderá participar no nível Skype, depois a Silvia e a Patrícia. Sim, ela não está agora, mas estará-me mais daqui a bocado. Sim, sim, pronto. Pronto, em termos da nossa intervenção inicial, queríamos chamar a atenção relativamente a uma série de questões que penso que também vos foi entregue, nós tínhamos uma apresentação, mas não vamos fazer a apresentação, não vamos fazer a apresentação em PowerPoint e, portanto, vou dizer aqui uns tópicos e tem a ver essencialmente porque é que é necessária esta alteração legislativa e divido-se essencialmente em três partes, uma que tem a ver com a alteração significativa da realidade social, ou seja, há uma alteração das relações familiares decorrente da alteração das relações sociais, nomeadamente a alteração das práticas, das dinâmicas e das atitudes das famílias, há uma mudança do lugar da criança no seio da família, portanto, o lugar simbólico da criança mudou significativamente nos últimos 50 anos. As famílias são mais igualitárias e democráticas, portanto, também temos que ver isto à luz de gerações, portanto, não podemos estar a olhar para isto como uma geração, por exemplo, mesmo da minha idade, onde é uma realidade, e aquelas pessoas que têm 20 anos, a realidade é muito mais igualitária e democrática do que seria na minha, que tenho 46. Temos uma situação clara de casais de duplo emprego, portanto, que isso implica, contudo, o que isso implica, portanto, não vou aqui aos pormenores exatamente para ocupar tempo, e também a relação é necessária para dar visibilidade a esta nova realidade e garantir direitos às crianças que assim vivem. Portanto, este é o primeiro eixo, que é, houve um conjunto de alterações sociais nas famílias portuguesas e é necessário acompanhar isso, que é o segundo tópico, que é o direito que deve acompanhar a realidade social. Se nós fizermos, se for para a frente a esta questão de alteração em termos de regime preferencial, a resenção alternada como regime preferencial, estamos perante, isto para nós é importante, uma política pública, ao contrário do que às vezes se tem falado, que isto apenas se dirige aos casais que estão em conflito ou estão em tribunal, nós entendemos que não. Nós entendemos que isto é para todas as crianças com pais e mães separados e divorciados, estejam ou não em conflito. E, portanto, se isto for visto desta maneira, para nós é uma política pública. É uma política pública em termos de tomada de decisões e em termos de aplicação dessa própria orientação. Ou seja, ao estabelecer uma linha de orientação normativa do regime preferencial, vai concretizar direitos constitucionais e legais que já existem, que não estão, no nosso ver, concretizados na atual legislação relativamente ao Código Civil. Acompanha também a resolução 2075, salvo erro de 2015, do Conselho da Europa e acompanha também o aconselhamento de parte da CIT, que está aqui neste relatório, relativamente também ao regime preferencial. Portanto, este relatório, que é um relatório muito bem feito sobre a realidade portuguesa das famílias, neste caso sobre a questão dos homens e igual lá de género, mas aponta também nesse sentido. Portanto, não estamos só a falar de uma orientação a nível do Conselho da Europa, mas também relativamente a um órgão, ao fim do cabo, governamental. Depois estamos a falar em termos de direito. Estabelece também, nós se ver, ou estabelecemos a posição, o regime preferencial, para nós estabelece um ponto de partida. E quando nós dizemos que estabelece um ponto de partida, nós entendemos que é uma opção ideológica e como nós sabemos, temos que saber isto, temos que dizer isto muito bem, que é o direito da família não é neutro. Portanto, ao contrário, às vezes parece que se fala das coisas do direito da família e das crianças, que é neutro. Não é. Há opções claras de cada país relativamente às decisões que são tomadas e, portanto, o que nós estamos ideologicamente a propor é que o ponto de partida é que haja um maior envolvimento parental, de ambos os pais e mães, e que isso tenha consequências a médio e longo prazo. Mais ainda, o que nós estamos aqui a propor, e isto é importante, nós não estamos a impor nenhum modelo parental. Há aqui, às vezes, alguma confusão entre o regime de residência e o modelo parental. O que nós assistimos muitas das vezes na análise casuística é a imposição de modelos parentais. Ninguém aqui está, com esta legislação, a propor impor modelos parentais. Estamos a falar de tempos que depois, em cada caso, será adaptado. Na essência, a residência alternada tem a ver com os tempos da criança com ambos os progenitores e a reprodução de uma prática social com ambos. Por caso contrário, não há vinculação, não se estabelece um desenvolvimento harmonioso da criança, etc. etc. Portanto, aqui, o nosso ênfase é de que deve haver uma opção ideológica clara por promover o maior envolvimento parental de ambos os pais e mães. Depois, também, na área do direito, entendemos que depois do exercício comum das possibilidades parentais foi alterado em 2008 e é resultado de um movimento europeu que alterou quase a legislação quase toda dos países. Depois disso, o passo a seguir, entendemos que seja natural, é a promoção do direito da criança a que ambos os pais e as mães estejam na vida da criança. O terceiro eixo tem a ver com as consequências que esta alteração pode vir a ter. Ao se tornar política pública, e voltamos aqui a fazer ênfase nesta questão, ao se tornar política pública, irá promover um envolvimento parental mais igualitário, garantindo um melhor desenvolvimento psico-biossocial das crianças. Não vale a pena estar aqui, não vamos referir aqui a literatura científica internacional e nacional sobre isso, mas a evidência científica aponta nesse sentido. Esta é uma política, também é importante dizer, ajusante e não amontante. Ou seja, sim, temos que fazer trabalho, por exemplo, nos tribunais, temos que alterar as formas de procedimentos dos tribunais, mas o que nós estamos aqui a falar é uma política de alteração de comportamentos que já acontecem e a questão que se coloca é se a atual lei vai continuar a ser um obstáculo a que esses comportamentos sejam cada vez mais, se tornem maioritários, porque a perceção e os dados que nós temos mesmo da sociologia ou da sondagem que foi feita em 2008 em que se apontava cerca de 20% das crianças que estavam em residência alternada, não é a maioria, portanto, nem é valores que se verificam em outros países. portanto, ou seja, esta, para dizer que o objetivo de se alterar para o regime preferencial vai ter consequências na alteração de comportamento e vemos isto em outros países, nomeadamente na Bélgica, na Suécia e na Austrália, peço desculpa, em que houve essas alterações que responderam a uma redução de conflitos parentais, menos processos em tribunais, mais acordos fora dos tribunais e mais acordos de residência alternada entre os pais e as mães. Depois, em termos de, também entendemos que é a melhor orientação que garante o superior interesse da criança, porque fala-se sempre muito sobre o interesse da criança, apesar de ser mais ou menos densificado pelas convenções internacionais, mas, se nós formos pegar exatamente das mesmas convenções internacionais, está lá este direito, mas não está aqui consagrado na legislação portuguesa. Promove, aqui um bocadinho mais para o fim, portanto, a questão da igualdade de género, promove efetivamente a igualdade de género, é um pilar que nós desde sempre defendemos, que é a igualdade parental, como o nosso próprio comunismo indica, como um pilar fundamental para a igualdade de género e, finalmente, vai retirar elementos subjetivos na tomada de decisão dos tribunais, sendo que a tomada de decisão dos tribunais é apenas uma pequena parte de quem queremos abranger. Neste livro que está aqui, de acordo com o trabalho da Sofia Marinho, também acho que é importante ter citado, apenas 4% de todos os pais e mães separados estão em conflito. E desses 4%, não sabemos, mas a nossa percepção e a nossa experiência é que a esmagadora maioria tem conflitos de baixa intensidade e, portanto, isto é o tipo de deslação que, para aquele pequeno grupo que está em conflito, vai reduzir, vai eliminar, como aconteceu em outros países, de forma significativa o conflito. Vamos retirar estes processos dos tribunais e vamos ter aqueles que são mesmo graves, esses é que vão permanecer em tribunal. E pronto, para a intervenção inicial é isto. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela capacidade também de cumprimento do tempo inicial. Agradecer-lhe também o contributo que aqui nos deixou. E passamos então à segunda ronda, com a intervenção dos grupos parlamentares por ordem crescente. E por isso, daria a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a palavra, senhora deputada. Muito obrigada. Permitam-me que vos cumprimento e agradeça também a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje connosco e partilhar a vossa visão sobre esta matéria e que reitere também os meus cumprimentos às senhoras e ao senhor deputado que nos acompanham nesta audiência. Eu, se calhar, gostaria de começar por fazer aqui um enquadramento do que é que é a forma como o Partido Socialista olha para esta questão. Julgo que não subsistirão dúvidas neste momento do nosso entendimento quanto à necessidade de uma alteração legislativa. Mas eu julgo que é importante fazer duas referências. A primeira, que nós encaramos as responsabilidades parentais como um poder dever dos pais vinculado ao interesse dos filhos. E depois que levamos muito a sério o princípio do superior interesse da criança, consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança, consagrado na nossa legislação nacional e a que atendemos também na proposta que apresentámos, uma vez que fazemos depender a concretização deste regime de residência alternada à correspondência ao superior interesse da criança. Aliás, é esta leitura que fazemos até da própria recomendação do Conselho da Europa, que tem aliás um trabalho vastíssimo em matéria de direitos da criança, um conjunto de recomendações também, por exemplo, na área da justiça com que esta se cruza quando há a tal situação de conflitualidade, que felizmente não é o mais representativo das regulações de responsabilidades parentais. E portanto, isto para dizer também que para nós a residência alternada é um princípio orientador que se concretizará se de facto isso corresponder, avaliadas todas as circunstâncias do caso e naturalmente que sem deixar de ponderar outros interesses em jogo, se tal corresponder, dizia eu, àquilo que é melhor para aquela criança em concreto, naquelas circunstâncias em concreto. E portanto, este é o primeiro aspecto que eu queria relevar. O segundo também nos parece que esta alteração é importante, desde logo por dar a tal indicação de uma forma que nós consideramos que à partida, se não houver nada contra, será a que melhor realizará esse interesse. Mas sempre tem de presente se não houver nada contra. E por outro lado, nos casos de conflito, muitas vezes nós sabemos que a oposição não é mais do que um exercício de poder de uma das partes. E daí que achamos que o facto de se dispensar o acordo tem também essa vantagem. Porque naturalmente que mesmo no caso de estarmos a falar de um conflito que venha a ser dirimido judicialmente, o melhor para a criança será sempre que os seus progenitores concordem na forma de exercer as responsabilidades parentais e que o possam fazer da tal forma vinculada ao interesse do filho. E, portanto, colocadas estas duas questões, estes nossos princípios, eu colocava-lhe duas questões, duas questões que lhe pedia que comentasse. Por um lado, se concorda com esta posição predominante do superior interesse da criança. E, por outro lado, se aceita a existência de situações em que não é viável executar aquilo que eu chamei de um princípio de residência alternada porque inviabiliza o superior interesse da criança. Eu dou-lhe até um exemplo. Eu venho de um arquipélago, venho dos Açores e conheço muitos casos em que o pai reside numa ilha, a mãe reside noutra ilha e a residência alternada coloca dificuldades acrescidas a quando há uma continuidade territorial. Excedi o meu tempo, peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Eu dou-lhe então a palavra, por ordem de crescente, à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidenta. Cumprimento os representantes da Associação da Igualdade Parental e louvo, porque já os ouvi, portanto já tive o gosto, designadamente, de falar com o Dr. Ricardo, e louvo a persistência, portanto, e a luta que têm travado relativamente a esta questão. Conheço bem as pretensões que vos movem e aquilo que pretendem. E penso também que já conhecem qual é a posição e quais são, enfim, as dúvidas e as certezas que já temos. Mas nesta sede, e tendo também tido a oportunidade de ler, não na totalidade, porque só hoje não chegou, mas os elementos que nos foram enviados, e que suscitam desde já aqui três questões, atendendo também à intervenção do Sr. Dr. Ricardo. Uma é a questão da tramitação processual do regime geral do processo tutelar cível em sede de fixação provisória das responsabilidades parentais. Ou seja, como nós sabemos, quando os pais estão desavindos ou não se entendem, vão para o tribunal e as responsabilidades parentais são obrigatoriamente fixadas provisoriamente, que se não for ali, obtido um acordo. Nesta altura, se não existir previamente um processo de promoção e proteção, portanto um PP, o juiz não tem nenhuns elementos para fixar aquela guarda. A residência não sabe nada, são duas pessoas que ali estão, que nem sequer têm que estar representadas por advogado, não é? Portanto, como se sabe. E com toda a deficiência que isso tem, porque tem mais dificuldades em falar, regra geral, em sala de audiência ou seja feita nos gabinets dos juízes, é um elemento stressante, é um evento stressante e por isso não conseguem dizer de sua justiça. Portanto, desde logo coloque esta questão como é que o decisor, que não tem elementos para tal, vai decidir da vida de uma criança em sede de fixação provisória, sendo certo que tem que tomar essa decisão, tem que atribuir os alimentos, tem que decidir a residência, tem que decidir as questões de particular importância, as questões relativas à vida comum, portanto uma série de questões sem que tenha quaisquer elementos para isso. Sabendo também, portanto, porque isto é dado como adquirido, que a fixação provisória mesmo que as partes sejam remetidas para a audição técnica especializada ou para mediação caso consintam, nunca são os dois ou os três meses previstos na lei, mas são dois ou três anos, portanto esta é a média, ou seja, sabemos que esta guarda provisória, esta fixação provisória vai se transformar numa fixação definitiva e que só se houver elementos supervenientes é que impõem que o Tribunal altere uma fixação anteriormente fixada. Sabemos também que cabe ao critério do Tribunal decidir se esses elementos são supervenientes ou não, portanto, com todos estes opacismos que a realidade acarreta e com as falhas inerentes à decisão judicial. Outra questão é, e sei que os senhores têm bem presentes, o que é que é uma presunção legal, portanto, e desde logo que se distingue entre presunção iuré de iúria e presunção iuristinto. Sabem também que na fixação de uma presunção até que ela seja ilidida há um longo percurso designadamente em termos de incidentes processuais. Portanto, mais uma vez a tónica nas questões adjetivas, processual, qual a tramitação processual, portanto, o que é que propõe, mais a questão da tramitação, da ilisão da presunção judicial, portanto, no caso concreto tem aqui uma presunção que admite a sua ilisão, uma presunção iuristente, portanto, e com o ónus inerente à sua ilisão, portanto, com o princípio do contraditório, com tudo isso que nós sabemos em termos de tramitação processual. Por fim, também gostava de perguntar, porque falou, portanto, que é a proposta que defendem, que promove a igualdade de género. E eu pergunto se entendem que a questão das responsabilidades parentais deve ser promotora de políticas de igualdade de género, ou se deve pautar Tucur pelo superior interesse da criança. Portanto, estas são as questões que eu para já coloco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E segue-se então pela nossa ordem a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Muito boa tarde. Peço desde já desculpa por só ter chegado agora, por ter chegado mais tarde, mas fiquei presa noutro compromisso e só me consegui despachar agora. Nós também já tivemos a oportunidade por várias vezes de conversar. Vocês também têm enviado extensa documentação e, portanto, eu não vou estar a fazer qualquer tipo de introdução ao tema, porque já conversámos todos sobre este tema. E, portanto, vou passar muito diretamente e muito concretamente às questões que tenho para colocar e que são três. Portanto, nós sabemos que estes são processos em que já está, enfim, consagrada na lei aquilo que é a guarda partilhada na regulação das responsabilidades parentais. Mas aquilo que, tanto os peticionários como depois nos vários documentos que nos têm enviado, aquilo que nos dão conta é de que existem, efetivamente, ainda algum tipo de preconceitos e de, enfim, de estereótipos de género conservadores que determinam ou que fazem com que muitos dos casos ainda de atribuição da residência sejam, portanto, atribuídos a um dos pais, não é? A residência da criança seja atribuída a um dos pais, normalmente a mulher, decorrendo precisamente destes estereótipos e dessas visões ainda conservadoras. Portanto, aquilo que eu queria perguntar, também li nos vossos documentos que falam em cerca de 20% das crianças que já se encontram em situação de residência alternada e, portanto, queria perguntar se realmente é do vosso conhecimento, se têm dados, isso nos podem já agora facultar a fonte desses dados que nos mostram que realmente a maior parte dos casos são ainda as de atribuição da residência a um dos progenitores. Depois, a outra questão tem a ver com o facto, com esta questão da, enfim, da presunção e com o facto de se tratar aqui, de estarmos a tratar de processos de jurisdição voluntária e, portanto, processos em que o juiz deve ter toda a liberdade e todo o espaço para recolha de todas as informações e todos os factos que permitam que tome uma decisão caso a caso e uma decisão que melhor sirva os interesses e o superior interesse daquelas crianças que poderão, evidentemente, não ser, como em qualquer situação na vida, não são necessariamente o superior interesse de uma criança, não é necessariamente o superior interesse da criança que esteja ao lado dela, não é? poderão ser diferentes e, portanto, como é que, que solução é que nós podemos encontrar para conseguir conciliar estas duas coisas, o facto de se tratar de um processo de jurisdição voluntária com estas especificidades, mas depois criarmos aqui uma norma em que logo à partida, uma presunção em que logo à partida, uma regra em que logo à partida o juiz, enfim, terá que optar por essa regra e que ter essa regra por base para a sua decisão. Depois, a terceira questão e última era, enfim, perguntar que sugestões é que nos podem deixar para que no texto final que venha a resultar dos vários projetos, nomeadamente também do Bloco de Esquerda, dos vários projetos que estão em cima da mesa, consigamos salvaguardar as situações em que existem indícios de violência, de violência doméstica ou até de maus-tratos ou abuso sexual de crianças, especialmente na fase da regulação provisória das responsabilidades parentais, que é uma dificuldade que existe e que deve ser salvaguardada, portanto, que sugestões é que nos deixam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Eu passaria então ao Sr. Deputado António Filipe, Vígula Parlamentar do PCP. Muito obrigado. Eu não tenho propriamente questões a colocar, queria cumprimentá-los, naturalmente, por participarem nesta reunião, nesta fase em que estamos deste processo legislativo. Já tive também a oportunidade de vos receber, não sei se já nesta legislatura ou se ainda na anterior, ou se nas duas, mas, portanto, as questões estão colocadas, que cobrem o essencial e, portanto, até se quiserem, posso ceder-vos o meu tempo, caso precisem dele para as respostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela generosidade. Eu darei então a palavra à Sra. Deputada Silvia Morelos, não está connosco via Skype, pois não? Não tenho essa indicação. Portanto, darei a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigada. Começo, obviamente, por vos cumprimentar e por agradecer terem vindo mais uma vez prestar aqui esclarecimentos para uma temática de extrema relevância. O PAN reconhece, obviamente, que existe aqui uma matéria no âmbito da desigualdade, no exercício das responsabilidades parentais, que merece ser reforçada e de alguma forma regulamentada, nomeadamente visando criar aqui infraestruturas ou potenciar a possibilidade de criar estruturas familiares que melhor preencham as necessidades não só da criança, preservando aquilo que é o seu superior interesse, mas também a igualdade entre ambos os progenitores. Com a proposta que nós temos neste momento em discussão também no âmbito deste grupo de trabalho, julgamos que conseguimos de alguma forma procurar harmonizar aquilo que sejam estes dois interesses. Por um lado, a igualdade de facto entre ambos os progenitores e, por outro, a preocupação com o superior interesse da criança, sobretudo naqueles casos em que possam existir indícios de maus-tratos, violência ou abuso infantil. E essa é precisamente uma das questões que gostaríamos de colocar, pois apesar daquilo que são os dados, que muitas das vezes são refletidos nos estudos, portanto já há também a porcentagem de casos que existe de progenitores que têm os filhos em residência alternada, queremos perceber, por um lado, se da vossa experiência e também dos contactos que têm muitas vezes com a associação, se existe já alguma casuística em relação ao facto da residência alternada poder mitigar de alguma forma conflitos entre os progenitores, por um lado, se existe essa tendência ou não, qual é que é a vossa perceção desta realidade. Por outro lado, qual o impacto também que tem, que possa ser este modelo na vida da própria criança, se há de facto aqui uma atenuação dos próprios efeitos da separação do ponto de vista daquilo que tem quer nas crianças, quer também nos adolescentes, e depois por outro lado, tendo em conta que há de facto aqui um interesse também a salvaguardar, se revém numa solução jurídica que passe de facto por a cautelar, que sobretudo na guarda provisória e numa maior articulação que necessariamente tem que haver entre os tribunais e que não passa tanto pela sede deste diploma, mas como recentemente foi feita numa alteração legislativa, se é fundamental, se é cautelar, que sempre que existam casos de violência doméstica ou abuso infantil, essa questão fica cautelada nesta própria legislação, porque foi esse também um dos nossos objetivos na alteração que fizemos desta legislatura para a passada da legislatura, e queríamos perceber se se revém nesta proposta com vista de alguma forma procurarmos harmonizar ambos os interesses que aqui estão de alguma forma em jogo, porque obviamente temos que supesar ambas as coisas na balança e portanto torna-se muitas vezes aquilo que poderia e deveria estar na esfera do bom senso familiar e obviamente da resolução entre os próprios pais do ponto de vista voluntário, sendo trazida para a esfera do legislador, há que supesar estes dois interesses e portanto queríamos perceber do vosso ponto de vista se há aqui alguma particularidade ou alguma preocupação adicional que considerem relevante e que gostassem de trazer a este grupo de trabalho, e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e os contributos que têm dado a todo este processo também legislativo. Muito obrigada Sra. Deputada, também pelo escrupuloso cumprimento do tempo. Nós temos via Skype a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que queria perguntar se pretende intervir portanto nesta audiência. Desculpe lá. Sra. Deputada. Rouve-me. Perfeitamente. Estou aqui, não está a dar a imagem. Consegue? Tem a Câmara ligada, Sra. Deputada? Obrigada. Já estamos a vê-la. Eu iria, então, iniciar por cumprimentar a Sra. Sra. Igualmente, os representantes da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos. Eu confesso que o meu objetivo hoje era muito mais ouvir, não é? O que necessariamente questionar. E eu faço referência a isso, não é? Porque, obviamente, em relação a esta temática, todos nós já recebemos imensos artigos e pareceres de diversas instituições, de entidades e, obviamente, estão neste momento em análise exatamente iniciativas legislativas que têm como objetivo priviligiar a residência alternada. A minha ótica é uma ótica que não está necessariamente ao encontro da necessidade da revisão da atual legislação. Isto exatamente porque, no meu entendimento, a atual legislação, ela acautela a residência alternada para as situações que se entender que sejam favoráveis à existência da mesma. Mas, obviamente, que eu igualmente também sou a favor da igualdade absoluta entre homens e mulheres, especialmente no que diz respeito à partilha da educação, da necessidade de convivência cotidiana e de evolução psicológica, social e emocional com cada um dos progenitores. Mas o facto é que há áreas em que, efetivamente, nós necessitamos confiar no que é a iniciativa e no que é o entendimento dos tribunais e de todas as entidades relacionadas. Eu entendo que é da responsabilidade do Estado salvaguardar que qualquer criança esteja na melhor conjuntura... E nos casos de divórcio em que haja violência doméstica e esta violência, obviamente que não é somente a violência... não é somente a violência doméstica e esta violência doméstica, não é? A situação em que esteja cada um dos seus progenitores. Portanto, se um dos progenitores for violento para com o outro, ele dificilmente será o indivíduo que nos possa garantir a salvaguardar que a salvaguarda da integridade física e psicológica das crianças. Mas, obviamente que eu entendo exatamente a necessidade de nós também alterarmos os ideais de masculinidade vigentes e os ideais de feminilidade que sucessivamente responsabilizam as mulheres e que sucessivamente desresponsabilizam os homens. Até hoje, normalmente, os que têm a opção... A opção, claro, com muitas aspas, mas os que têm a opção de se afastarem da educação dos seus filhos e das suas filhas, normalmente são os homens, não é? As mulheres raramente têm a opção de decidir se desejam ser elas ou não desejam ser elas tradicionalmente. Mas, diz respeito àquelas situações analisadas por diversas entidades com o objetivo de salvaguardar os interesses das crianças, eu, aliás, acho que esta atual legislação já nos consegue delimitar... Senhora Deputada, pedir para concluir, por favor. Ir isto. Então, para finalizar, a minha questão era... Se consideram que esta alteração da legislação, para além de eventualmente... ir a estabelecer a residência alternada como uma situação primordial, se ela também irá efetivamente conseguir acalentar a tal igualdade que nós aqui defendemos e a revisão dos estereótipos e das condicionantes relacionadas com ideias sobre masculinidade e solidariedade, que efetivamente afetam as famílias e afetam a sociedade. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, então, a este conjunto de interpelações das senhoras e dos senhores deputados, eu dou, então, 20 minutos à associação para poder responder. Pergunto quem é que... Portanto, a senhora Sara Lajas... É isso? Eu fiz a pergunta sobre o impacto que teria ali na região da Associação. E a Sara Lajas... Muito bem. Muito bem. Então, a senhora Sara Lajas... Isso controla o tempo, controlarão naturalmente vocês na resposta. Eu dou, então, a palavra à senhora Sara Lajas para iniciar a intervenção final da Associação. Boa tarde. Boa tarde. Tem a câmara ligada? Ah, posso ligar. Agradecemos. Ok. Boa tarde. Muito bem. Tem a palavra, senhora Sara Força. Então, boa tarde a todos. Não estive ao vir de início, porque estive com os meus filhos, mas queria apenas deixar aqui o meu testemunho enquanto criança que esteve em residência alternada em 98. Em 98 e até a idade de sair de casa. Em 98 eu tinha 10 anos. O meu irmão tinha 8, quando os meus pais decidiram se separar. E foi o nosso pedido aos nossos pais que resultou na residência alternada. Os nossos pais apenas comunicaram, por assim dizer, que se iam se separar. Falaram connosco. E nós, como tínhamos amigos próximos com o regime mais normal na altura, que seria as crianças estarem com o pai de 15 em 15 dias apenas durante o fim de semana, sabendo que isso existia, a primeira coisa que nós dissemos, claro, tristes com a situação, como é óbvio, foi que gostávamos dos nossos pais da mesma maneira. E, portanto, queríamos estar com os nossos pais o mesmo tempo, não queríamos estar como os nossos amigos. E os meus pais acederam ao pedido, fizeram o que tinham que fazer para que isso fosse possível, desde tratar disso em primeiro lugar legalmente, não é? Com o juiz na altura, que, surpreendido, pediu para eles pensarem. E foi a primeira coisa que eles fizeram, foi não há nada para pensar. Isto foi o pedido dos nossos filhos e é para ser respeitado. Do resto, nós tratamos. E, portanto, aquilo que fizeram foi, até hoje em dia, portanto, estamos a falar de mais de 20 anos, até hoje em dia vivem praticamente na mesma freguesia e sempre o fizeram para que nós não saíssemos prejudicados em nada. Ou seja, para não sermos prejudicados na nossa educação, para não sairmos prejudicados no nosso dia-a-dia, peço desculpa, para não sermos prejudicados no nosso dia-a-dia e, portanto, sempre se mantiveram a viver próximos. Claro que continuava a haver algumas discordâncias entre os dois, claro que continuaria a haver discussões. Estavam-se a separar por algum motivo, não é? Mas no que tocava à minha educação, ao meu crescimento e do meu irmão, nada, nada lhes fez frente. Tudo o que era possível fazer para que as coisas estivessem equilibradas, eles fizeram. Portanto, para mim só faz sentido que exista a residência alternada, como é óbvio com as ressalvas de não em caso de violência doméstica, o que é normal, portanto, há já aqui bom senso nestas coisas, parece-me que é aquilo que é mais importante, mas que não haja guerrilhas e que, portanto, que seja a lei a dar esta primeira hipótese e não o contrário. O equilíbrio é importante e, para nós, o facto de mudarmos de casa no nosso regime foi semanal e, uns anos mais tarde, quinzenal, por nossa escolha outra vez, não queríamos mudar de casa tantas vezes, é aquilo que faz mais sentido. Não me fazia sentido eu não ver o meu pai ou a minha mãe, também há casos assim tão pouco tempo, e hoje em dia casada em meio de dois filhos com um marido que tem os pais separados e que passou por esse regime antigo, eu vejo que a minha ligação com os meus pais é totalmente diferente da ligação que ele tem com os dele. Tem uma ligação muito mais próxima com a mãe, porque era com quem vivia mais tempo, do que com o pai dele e, para mim, isso não acontece. E, hoje em dia, enquanto pais, eu já lhe fiz a pergunta se um dia, esperemos que não, como é óbvio, as coisas não corram bem, ele diz que é impensável para mim eu estar longe dos meus filhos tanto tempo. Era só isto. Muito obrigada pelo seu contributo e eu devolvo a palavra ao doutor Ricardo Simões. Isto é uma intervenção contínua, é a resposta às perguntas da Sra. e dos Srs. Deputados. Portanto, doutora Silvia Oliveira, é isso? Tem a palavra. Ok, ok. Muito obrigada por nos receberem mais uma vez, como já foi sublinhado, nós insistimos e temos voltado, porque não só é caro para nós, é caro para os nossos filhos, já foi muito mais caro no passado, agora fazemos porque acreditamos muito honestamente que isto não é uma medida para os tais 4% que o Ricardo também falou e para os casos em que os pais estão em alto conflito. obviamente que tem que ser salvaguardado e responderemos a essas questões, porque são aquelas que também nos chegam todos os dias, mas achamos que isto é uma medida para todos, para todos os filhos e as filhas. Fez-nos duas questões que eu acho que eu respondi de imediato com a cabeça, era qual era a nossa posição em relação à vossa posição e a nossa posição é obviamente de concordância, que existem situações em que a residência alternada, como qualquer outro regime, não se aplica a alguns progenitores. Não é só a residência alternada que não se aplica a alguns progenitores, há regimes que não se aplicam a progenitores, porque há momentos e situações, que já foram aqui várias vezes enumeradas, como a violência doméstica, como o abuso infantil, o abuso sexual, que não se coadunam com a palavra regime, pelo menos durante um período de tempo. Portanto, nós estamos em total concordância e parecemos que durante um período isto não foi claro e por isso nós queríamos clarificar esta situação de uma vez por todas. Em óbvios e comprovados lares onde existe residência alternada durante a vigência do casamento ou após, há regimes, e provavelmente todos eles, que não se aplicam e não defendem o superior interesse daquelas crianças e, portanto, estamos em absoluta concordância em relação a isto. Isto, para mim, era caro fazermos explicar desta forma, porque fiquei com a sensação que das últimas vezes não tínhamos conseguido sair daqui, todos com esta situação muito clarificada, que, obviamente, já os ouviram falar de falsas denúncias, mas estamos a falar que situações de violência doméstica, abuso sexual, obviamente, não se aplicam a regimes que não defendam primariamente os nossos filhos e as nossas filhas. Queres responder à próxima? Acho que respondi às suas questões. Eu não sei como é que pretendem usar o método, o tempo está a contar, mas eu pedia quando quisessem intervir. Sim, vamos continuar. Doutor Ricardo. Pronto, aqui a questão era do superior, foi isso que o projeto de lei do PS estabelece a questão do superior interesse da criança. A nossa posição de todos os projetos de lei é o que nós sentimos mais identificados, na medida que o superior interesse da criança aborda. É de tal forma, lá, que permite abordar quase, ou a partir de todas as situações. Quando nós nos focamos apenas num, e isto foi, resulta dizer que isto foi feito em 2008 pelo próprio Partido Socialista, que no anteprojeto tinha exatamente especificado as situações de violência doméstica, abuso sexual e, basicamente, salvo o erro, era essas duas. E o próprio PS chamou a atenção a si próprio e disse assim, se nós colocarmos apenas isto, os juízes só vão olhar para isto. E o superior interesse da criança é mais do que isto. Há situações, como nós já vimos, muito de maus-trato às crianças, que não se enquadram naquele tipo de crime. Portanto, ou seja, nós concordamos exatamente com o princípio do superior interesse da criança, porque vai mais longe do que estarmos a especificar um tipo de comportamento que vai fazer com que os tribunais só olhem para aquele tipo de comportamento. Doutora Mónica Quintana. Não consigo me lembrar. Doutora Mónica Quintana. Sim, pronto, agora estou aí para a ordem. Relativamente à questão do PS, doutora Mónica Quintana, relativamente à questão da fixação provisória do exercício das possibilidades parentais, para nós não há diferença nenhuma entre um princípio orientador, e acho que há aqui uma coisa que também tem que ficar clara, nós já não estamos a falar de presunção, e falou em presunção, não estamos a falar de presunção jurídica, estamos a falar de uma orientação normativa. E uma orientação normativa é diferente de uma presunção. E, portanto, não estamos a falar da nossa petição, que era isso que nós defendíamos, estamos neste momento a falar dos projetos de eleito em cima da mesa, em que uns apenas querem introduzir a residência alternada, que já é um avanço, porque é tal reconhecimento de um conjunto de crianças que já vivem nesse regime e não estão, permite a igualdade entre os genitores, que de alguma maneira, como o professor Dr. Jorge Eduardo Pinheiro refere, não está previsto na legislação, agora perdi-me, mas isto para lhe dizer a questão da fixação, ou seja, neste momento, ah, volta à questão da presunção, portanto, estamos a falar do critério orientador, ou seja, neste momento, como não há critério orientador nenhum, e é a questão do superior interesse da criança, que pode ser preenchido de diferentes formas, e nós sabemos que neste momento os magistrados varia de comarca para comarca, portanto, é, como dizia a Dora Sofia Marinho, é um total outro, e, portanto, o que esta legislação permite é um critério orientador, vai dar segurança jurídica, na medida em que os pais e mães que se dirigem ao tribunal para tentar aderir o seu problema, têm alguma segurança que aquela será a orientação, e isso à partida, e de acordo com a literatura científica, à partida, e seria muito estranho que Portugal fosse diferente, diminui o conflito, porque à partida as pessoas sabem que o caminho será mais ou menos aquele, a não ser que sejam depois a falar de situações patológicas, em que as pessoas estão em permanente conflito, mas isso aí é uma pequena porcentagem. A fixação provisória não é a diferença da fixação do exercício comum das responsabilidades parentais, aliás, é muito comum nem se fixar nada relativamente logo na primeira conferência de pais, porque não há elementos carregados para o processo, e, portanto, há, e se garantir assim, que há bastantes. O quê? Como? Não, não, na prática, aí é que está enganada, porque a nossa posição não advém, e isto é importante que se diga, a nossa posição não advém de uma mera especulação intelectual sobre estes temas. Nós estamos no terreno e a senhora é advogada, a senhora deputada é advogada, tem a sua visão como advogada, os juízes têm a sua visão como juízes, nós temos a visão dos utentes da justiça, daqueles que utilizam a justiça, e se eu lhe digo que há vários juízes que não fixam as residências provisórias, que não existem elementos no processo, é porque é verdade, e, portanto, isto acontece. Não vou dizer que é a maioria, como é óbvio não é a maioria. Agora, a questão da fixação provisória, na medida em que estamos a falar de uma orientação, é a mesma coisa do exercício comum, porque os problemas que põe à fixação provisória relativamente à residência alternada, tem que pôr ao exercício comum das responsabilidades parentais. Isso para nós é claro. Portanto, se há problemas relativamente à residência alternada, também dá ao exercício comum. Com exercício comum, o exercício comum das responsabilidades parentais, para os atos particulares de importância, pode pôr em casa a vida da criança. Portanto, em última instância, e falando em termos teóricos, porque na prática, e é isto que é preciso dizer, é que a reforma de 2008 veio estabelecer o exercício comum das responsabilidades parentais para os atos particulares de importância, mas não avança por uma questão fundamental, que é o que nós defendemos aqui, que é o envolvimento na vida das crianças. E respondendo a uma, já não me lembro quem é, mas aqui a uma questão da, acho que foi da senhora própria deputada, que é se fazemos igualdade de género pela exercício de responsabilidades parentais. E eu respondo isto, que está inclusive no relatório da CIT, que diz claramente que cuidar é bom para a criança e para os próprios que exercem o comportamento de cuidar. E a questão é esta, é o cuidar, envolvimento parental significa cuidar da criança. E, portanto, sim, a residência alternada permite que haja um maior envolvimento, que pai e mãe, ou pais e mães, portanto, sobre casais do mesmo sexo, estejam mais envolvidos no cuidar da criança. Isso é benéfico para a criança, isso é inegável, os estudos aí não há dúvida nenhuma sobre isso. E, consequentemente, em termos de comportamentos relativamente à igualdade de género, nós temos, vamos a prazo, que foi o que aconteceu na Suécia, hoje a gente fala da Suécia, isto nós vamos ver a legislação, a legislação não impõe, a legislação tem uma orientação também. E começaram na década de 80. Na década de 80 e hoje temos hoje os próprios pais e mães a não irem a tribunal e a decidirem que o tempo é mais ou menos equilibrado. Sim. E eu acrescentaria, Ricardo... Senhora doutora Patriciamentos, força, tem a palavra. Peço desculpa. Eu acrescentaria, Ricardo, que esse direito a ser cuidado e o dever de ambos os progenitores cuidarem igualmente daquela criança, na minha opinião e na nossa posição, será uma das bases da definição do superior interesse de qualquer criança, independentemente de quem nós estaremos a falar e de que família nós estaremos a falar. Portanto, independentemente da situação particular que nós estamos a falar, a mim parece-me que qualquer criança espera que, perante uma situação que ela não desejou à partida, que é a separação dos pais e que já lhe é exigida, ou que já lhe são exigidas uma série de situações para gerir, ser cuidada ou manter a presença de ambos na vida dela, parece-me fazer parte do superior interesse de qualquer uma delas. Eu queria só acrescentar uma coisa que disse e muitíssimo bem, que é, quando estamos num processo e estamos à espera dos elementos do processo para poder decidir e temos a tentar fixar provisoriamente, e aquilo que o Ricardo estava a dizer de uma forma empolgada, porque nós de facto recebemos pais e mães todos os dias sem regulações provisórias, eu podia contar-vos o meu exemplo, mas não foi por isso que há 20 anos tivemos anos à espera, é de facto, é a realidade, é a realidade e é importante perceber, se não temos elementos hoje com exercício comum, se tivéssemos uma orientação em que a criança ficasse sempre que possível de uma forma equalitária com o pai e mãe à espera que esses elementos chegassem ao processo e à espera que se conseguisse fixar uma regulação mais definitiva na sua vida, com certeza que os danos mais tarde que esta justiça que temos hoje e que tão morosa é, seriam com certeza diminuídos face à realidade que temos hoje. Doutor Ricardo Simões? Sim, pronto, só para terminar esta questão da fixação, sim, 5 minutos, desta questão da fixação, sim, sim, sim. Sra. Deputada, não podemos entrar em diálogo, por isso eu podia que fosse... Pois, há bocado o Souto falou da questão de ser igual à fixação definitiva, não é, porque como sabe, depois... Sra. Deputada, não podemos... Sra. Deputada, eu peço desculpa, mas não podemos mesmo entrar em diálogo... Pronto, sim, eu não disse... Pronto, não, mas... Vá, deixa-me... Aqui, só para dizer, fixação provisória. O que acontece hoje, onde se privilegia a residência única, o que acontece é que quem chega primeiro, que é o que nós chamamos de situação de facto, é essa que fica permanente. E, portanto, nós temos que alterar isto. Isto não pode continuar assim, porque isto promove o conflito, é uma relação de poder entre os progenitores e temos que centrar isto na criança. Ou seja, a residência alternada centra isto na criança. Ou seja, os pais e mães têm que ir para lá e dizer, não, eu vou cuidar desta criança tal como a mãe vai cuidar. E este aqui é o princípio central para nós. E é isto que a residência alternada permite. Sim, sim, vou acelerar. Relativamente, agora respondendo à senhora deputada do Bloco de Esquerda, não, não há sobre os dados, não há dados, nós há anos que pedimos, o próprio Partido Comunista Português fez uma pergunta ao Governo, também já não me lembro há um ano ou dois anos, relativamente aos dados sobre isto, o Governo, mais uma vez, deu lá uma resposta, disse sim, sim, vamos fazer e não faz nada. E nós há anos chateamos, que é a mesma palavra, a Direção-Geral de Políticas da Justiça para que recolha dados, relativamente ao tipo de residências. Acho que se todos os partidos aqui fizerem o mesmo requerimento ao Governo, dizer porquê que não se recolhe esses dados, talvez pode ser que haja uma orientação do Ministério da Justiça relativamente a isso. Portanto, não sabemos. O que sabemos é, há estudos na área da Sociologia que são qualitativos e há a questão da sondagem da NetSonda em 2018 em que apontava que 20% dos que responderam, que é uma amostra de mil pessoas, 20% das crianças estavam em residência alternada. Se isso responde, porque temos que distinguir o que é que é regulado nos tribunais e o que é que é prática. Porque depois não se esqueçam que muitas das regulações que nós temos, devido às dificuldades, exatamente aos terotipos de género, como foi aqui dito pela Sara, que eram os juízes não querem pensar melhor, muitos, nós temos muitos casos, sabemos disso, que fica fixada a residência única e na prática tem residência alternada. E isto é a tal necessidade de fazer com que essa realidade seja visível em termos de desolativos. Relativamente a... Não, isso já está. A regra, portanto... Mas acho que já falei disto. Ah, as situações de violência doméstica, a Sílvia falou nisso, achamos que, aliás, está, como foi dito, sabe, eu já não me lembro, mas está a ser discutido um conjunto de alterações na área da violência doméstica, neste momento, não sabemos o que é que vai ser, mas nós entendemos que vamos em linha do projeto de lei do PS e, portanto, achamos que as questões criminais e o ordenamento jurídico das questões criminais, relativamente à violência doméstica, abuso sexual ou outro tipo de crime, devem estar nesse ordenamento jurídico e, portanto, devemos fazer com que a aplicação, a sua aplicação seja efetiva. Portanto, essa é a nossa posição e, portanto, como é óbvio, este regime não é para todos, isso volta a frisar o que a Sílvia disse, não é para todos, o que nós estamos a propor é um caminho e, sendo que há um princípio também jurídico, que é o princípio de idoneidade, ou seja, as pessoas são idóneas até a prova em contrário e incomoda-nos um bocadinho que o Estado queira, de alguma maneira, lançar uma suspeita sobre todos os pais e mães. Portanto, ou há situações, elementos para isso, ou então também temos que admitir que somos todos humanos e vivemos numa sociedade e que podemos cometer erros, estou a falar do sistema de promoção e proteção, nisso que estamos a falar de nós, portanto, mas eu acho que é importante termos a noção disto que estou a dizer. Tem 20 segundos, doutora Silvia Alibur. Muito rapidamente, apenas para tentar responder um bocadinho, a senhora deputada do Bloco nos perguntou acerca de qual é a sugestão de salvaguarda nas regulações provisórias e também nos preocupa. Nós acreditamos muito piamente que quando uma criança tem contacto com ambas as famílias, as famílias do seu pai, da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe, está muito melhor supervisionada do que se estiver única e exclusivamente com o núcleo familiar, muitas das vezes, e temos infelizmente visto isto, exposta perigos que se tivessem em contacto com diferentes núcleos não teriam sido. Portanto, como o Ricardo disse, não é diferente do que temos hoje no exercício comum e não conseguimos mudar a justiça de uma só vez, é um caminho, mas acreditamos que se esta criança estiver em contacto com ambos os núcleos familiares, como ambos têm o dever da sua supervisão e da sua proteção que estará de alguma forma mais protegida desta forma do que hoje, em que está meses e anos, como muito bem a doutora disse, à espera que haja elementos ou processos para tomar uma decisão, muitas das vezes desprotegidas, muitas das vezes no lar do agressor. Entrega uma, um dos progenitores que é agressor. Portanto, o agressor, a moral parentalidade não isenta da agressão e isto é uma coisa que eu gostava que ficasse sublinhada. Muito bem, muito obrigada. E portanto, damos concluída esta audiência. Eu agradeço às senhoras e aos senhores deputados a presença, mas também o contributo que a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos aqui nos trouxe para o nosso trabalho em especialidade. E portanto, muito obrigada a todos e bem-ajam.